Eu gostaria de ler aqui para vocês agora um conto curtinho, resposta à oração, oração aqui no sentido de reza, do H.G. Wells, num livro dele que chama, tradução em espanhol, eu vou traduzir e improvisar em português, o livro chama El Nuevo Fausto e outras narrações, a tradução é do Rafael Santervás, edições Valdemar, da coleção Avatares, número 55. Então, resposta à oração. O arcebispo estava perplexo com o seu próprio estado mental. Talvez a sombra da idade estivesse caindo sobre ele, pensou. Talvez estivesse trabalhando em excesso. Talvez a situação tivesse sido demasiadamente complexa para ele e estava sentindo a realidade de um fracasso, sem vê-lo claramente como um fato definível. Mas o sangue frio que nunca lhe havia faltado até então, estava lhe faltando agora. Em pequenas coisas, tanto quanto nos assuntos importantes, já não mostrava a rápida capacidade de decisão, que até então havia sido a inveja de seus colegas eclesiásticos e a admiração de seus amigos. Agora, duvidava, antes de subir ou baixar as escadas, com uma curiosa sensação de que poderia encontrar algo inesperado no patamar. Vacilava, antes de tocar a campainha, com uma vaga incerteza sobre quem ou o que poderia aparecer. Antes de pegar as cartas que seu secretário já tinha aberto para ele, sentia uma leve agulhada de apreensão. Teria cometido algum erro, afinal de contas? Ou agido com um espírito equivocado? Gente que sempre havia sido amável com ele, mostrava certa frieza. Gente da que menos teria esperado isso. Seus secretários, ele o sabia, seguravam cartas abertas e comentários grosseiros, abusivos. A confiança e os ânimos que lhe chegavam eram tudo menos alentadores, porque o seu volume e o seu tom refletiam o que se lhe ocultava pelo outro lado. Teria trocado os pés pelas mãos no final de sua longa, tortuosa e até então completamente digna carreira? Não tinha a mais ninguém na terra a quem pudesse confiar o seu problema. Na verdade, não tinha ninguém a quem confiar o seu problema. Sempre tinha sido um desses homens que se atinham ao seu próprio conselho. Mas agora, oxalá pudesse encontrar compreensão, simpatia, apoio. Se pudesse realmente expressar as coisas como as via. Se pudesse simplificar todo o confuso assunto ao essencial e defender sua postura de forma simples e clara. Oração? A qualquer um que lhe houvesse vindo com essa espécie de incerteza, ele lhe teria aconselhado imediatamente que rezasse. Se fosse uma mulher, lhe teria dado suaves tapinhas nas costas ou nos ombros, como faria um ancião e teria dito muito suave com aquela rica e amável voz sua. Experimente a oração, querida. Experimente a oração. Médico, cura-te a ti mesmo. Por que não experimentar ou por que não tentar a oração? Ficou duvidando entre os seus aposentos e o pequeno oratório privado. Ficou na sua atitude habitual de criança ajudando aos serviços religiosos com as mãos juntas diante dele, uma cabeça um pouco pendente e um ar de frágil doçura e extravagância em torno. Ocorreu-lhe que ele mesmo não tinha recorrido pessoal e especialmente a Deus em muitos anos. Tinha-lhe parecido desnecessário. Tinha certamente sido desnecessário. Desde logo, tinha feito as suas orações com a mais absoluta regularidade. Não somente na presença dos outros, mas sendo essencialmente um homem honrado, inclusive quando estava sozinho. Nunca havia enganado sobre a oração. Tinha sentido que era um processo purificador e benéfico. algo que não tinha o que omitir, o que evitar, deixar de fazer, como escovar os dentes. Mas a sua sensação de um ouvinte determinado, escutando, por assim dizer, o outro lado do telefone, de trás do véu havia sido sempre muito frágil. A recepção, mais além, estava no absoluto, na eternidade, mais além das estrelas. O que de fato deixava a igreja convenientemente livre para agir sem impedimentos. Mas nesse embrólio, nessa confusão particular, o arcebispo queria algo mais determinado. Se alguma vez não se preocupasse pelo estilo e pela maneira, se expusesse o caso com simplicidade, de forma completamente simples, tal como o via, e permanecesse muito quieto, de joelhos, não veria logo que se aliviava essa neurálgica irritação da mente e que recuperava essa segurança, essa clara segurança em si mesmo, que até então havia sido sua força, não devia ser meloso, por menos que fosse. Não deveria ser nada meloso. Na realidade, me haviam vindo, qualificando de meloso. Tinha que ser absolutamente direto, simples e valente. Tinha que rezar diretamente ao silêncio, como uma mente à outra. Era um pouco como a prática de alguns protestantes e quakers, mas pode ser que nem por isso fosse menos eficaz. Sim, rezaria. Caiu devagar de joelhos e juntou as mãos. Tinha o toque de uma espécie de sinceridade infantil na sua própria atitude. Oh, Deus! Começou e fez uma pausa. Fez uma pausa e lhe incomodou uma sensação de iminência terrível, de um monstruoso pavor. E logo ouviu uma voz. Não era uma voz dura, mas sim clara e robusta. Não tinha nada de quietude ou de pequenez. Não era uma voz nem amistosa, nem hostil. Era enérgica. Sim, disse a voz. O que que acontece? Encontraram a sua iminência pela manhã. Tinha escorregado pelos degraus nos quais estava ajoelhado e jazia deitado com os braços e as pernas estendidos sobre a almofada carmesim. Obviamente, sua morte tinha sido instantânea. Mas, em lugar da serenidade, da quase presunçosa serenidade que constituía sua expressão habitual, o seu semblante por alguma estranha anormalidade da natureza mostrava um terror e um espanto extremos.